Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma continuação do último vídeo que eu postei Como vocês puderam ver, eu gravei um vlog E como eu saí de madrugada, eu saí de cara lavada Então eu vou estar fazendo a minha maquiagem aqui no carro Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar e o que eu trouxe As minhas sobrancelhas estão com rena, estão no meu primeiro dia ainda Então por isso que elas estão um pouco mais escuras e eu não vou passar maquiagem Eu vou começar usando esse primer facial aqui da Clinique Que eu recebi da loja Makeup Sense Ela é uma miniatura e eu vou estar passando um pouquinho aqui Nessa região que os meus coros são um pouco mais abertos E eu vou espalhar um pouco pra testa e pro resto do rosto Ele tem uma consistência um pouco mais líquida e é super fácil de espalhar E deixa a pele bem aveludada, parece um pouco com o Baby Skin ou o The Foreign Fashion O da Benefit é bem parecido a textura dele, só que é bem fácil de espalhar Hoje eu vou estar usando o kit Travel de Pincéis Que eu postei lá na foto lá no Instagram, se você não me segue ainda é arroba nosso espaço JP E esse kit eu também recebi da loja Antônia Bela e ele é super compacto Venda nessa necessaire aqui Eu vou estar fazendo a correção só das minhas imperfeições Eu não vou estar usando base porque está um pouco mais calor Eu vou usar esse corretivo aqui da J.A.N. Que é o Perfect Fit Concealer Eu vi a dica desse concealer num vídeo da Juliana Do Just Glamour E eu vou pegar um pouco dessa quantidade mais ou menos aqui E vou passar E com a mesma quantidade eu vou aplicar um pouquinho aqui Pra tonalizar um pouco a cor da minha pele E nesse cantinho do nariz que é um pouco mais amarelada Aparentemente ele é um pouco mais claro que a minha pele Mas ele se adapta bem ao rosto Ele é na cor LB Eu acho que é um dos mais claros Mas ele mesmo sendo clarinho assim Ele não fica feio Ele adapta bem ao rosto Vou pegar esse pincel aqui do kit Que é o língua de gato E vou fazer a aplicação Vou espalhar o corretivo com ele Ele também é super levinho Mas ele tem uma cobertura boa E espalha bem Eu fiz a cobertura do meu rosto praticamente todo com ele Onde eu concentrei mais Que foi na região das olheiras Ele deu uma cobertura maior E no restante do rosto Que foi só pra tonalizar Ele deu uma cobertura menor Como eu disse Eu acho que ele se adapta bem ao tom da pele Ela é muito clara Então isso É bom que se você tem uma tonidade diferente Ele não vai deixar muito esbranquiçado Vou pegar um pouquinho mais só de corretivo E vou fazer a aplicação aqui Então as minhas olheiras são um pouco mais fortes Eu preciso de um pouco mais de cobertura Agora eu vou fazer a aplicação do bronzer Eu vou fazer nessa parte do contorno Eu vou subir pra região do blush O que eu vou usar é esse daqui Que eu também... Esse daqui eu comprei na Antônia Bela E ele é super pigmentado Então tem que tomar um pouquinho de cuidado até pra não Pesar muito e parecer que você deva uma chinelada E eu vou usar esse pincel aqui Que ele tem esse corte um pouco mais estreito e reto Que cabe perfeitamente E dá pra mim esfumar pra cima Então eu pego um pouco tipo dessa quantidade aqui E bato na tampa E passo aqui nessa parte Abaixo desse osso aqui E esfumo pra cima Eu vou passar nessa quantidade aqui E eu acho que dá pra ver bem a diferença Então como ele é pigmentado Tem que tomar um pouco de cuidado Mas se você quiser carregar um pouco Deixar um pouco mais leve Ele tem essa facilidade E sobrando pincel Eu dou uma batidinha no queixo E também aqui um pouco acima Da testa Com o mesmo bronzer Eu vou pegar esse pincel de esfumar E vou passar ele um pouquinho só no meu côncavo Pra dar uma profundidade Mas coisa bem leve Nada muito marcado Vai ficar assim E eu vou fazer aqui no outro olho Enquanto passo pelo túnel E ficou bem leve E ficou bem leve só Pra marcar um pouco Pra não ficar com uma palpa Pra sem nada De iluminador Eu vou usar o High Beam Da Benefit Que ele é um iluminador líquido E é um dos meus favoritos E eu vou aplicar ele E espalhar bem Porque como ele é líquido Ele pode ficar um pouquinho empelotado E fica meio marcado E como ele Tem esse fundo rosado Ele já dá uma iluminação bem legal Eu aplico aqui então Acima do blush E aplico um pouco no nariz E é algo que é bem opcional E também um pouco acima do lado Eu vou também pegar um pouquinho dele E vou aplicar no meu canto externo dos olhos Porque vai dar um pouco de luz Então vai dar a impressão de que Eu tô um pouco mais Afordada Também vou pegar um pouquinho dele E aplicar abaixo da sobrancelha Com o pincel do Fiber Que ele deixa um acabamento mais leve Eu vou usar essa amostra aqui de pó Ele é da Yves Salohan E eu gosto bastante dele Ele vem naquelas caixinhas da Glossing Box Eu vou pegar um pouquinho com ele A minha pele é seca então Na verdade eu não preciso muito de usar o pó Só que como eu apliquei um corretivo Que é um pouco mais líquido Eu vou selar Pra não ter risco dele ficar acumulando Então por isso que eu tô usando o Fiber Pra deixar um acabamento um pouco mais leve Com o lápis marrom Esse tradicional Eu vou passar aqui abaixo Dos cílios inferiores E também com um delineado assim Nos cílios superiores Só pra dar uma marcada Bem simples também Tô vendo que a diferença Ele ficou bem marcado Eu particularmente de dia Eu gosto de usar um marrom Porque ele fica mais discreto Mas se você gostar Você pode usar um preto mesmo Esse daqui Ele é bem sequinho Na verdade esse pincel aqui Esse lápis aqui Ele é pra sobrancelha Então ele é bem seco Mas caso você use um lápis cremoso É importante você fazer Fazer uma selagem com uma sombra Porque a probabilidade dele derreter É muito grande E isso não é muito legal Então como esse daqui é sequinho Eu não tenho problema com ele Mas se você tiver usando um cremoso Dá uma selada com uma sombra E aqui embaixo Eu só vou dar uma borradinha mesmo Só pra marcar os olhos Bom, nos olhos é só isso É algo bem básico Na verdade é bem Bem perfeito assim Pro dia a dia E é um tipo de maquiagem Que você pode usar Com qualquer tipo de batom Se você quiser usar um nude Se você quiser usar um batom Um pouco mais chamativo Não vai ficar gritante Mesmo sendo pro dia De máscara pros cílios Eu vou usar duas Eu vou usar a Lash Potion Da Revlon Que ela já tem resenha no blog E também vou usar a Gurt Lash Que eu recebi da Makeup Essence Estou passando bastante Elas são máscaras totalmente diferentes Essa aqui da Revlon Ela tem a função mais de dar um volume Eu gosto de usá-las nos cílios superiores Que ela tem um pincel bem maior E mais gordinho, ó E o pincel da Gurt Lash Ela é bem pequenininho Que na verdade eu gosto da aula De aplicar nos cílios inferiores Então eu vou estar fazendo a aplicação nos cílios superiores E continuo depois Apliquei duas camadas da Revlon Ela tá numa situação um pouco mais grossa E pra mim assim É a única máscara que quando tá ficando velha Ela não fica tão boa Normalmente as máscaras elas ficam boas Quando elas estão um pouquinho mais velinhas, né? Essa daqui não Ela acaba ficando grossa demais Então eu fiz duas aplicações dela Vou aplicar o Gurt Lash nos cílios inferiores E vou fazer mais algumas camadas dele em cima Bom, terminei de aplicar a máscara E como vocês podem ver Ela dá uma definição bem nos olhos Quando... depois de aplicado assim É... nos lábios Hoje eu vou usar um lip balm Esse aqui é o da Carmex Que eu também recebi da Makeup Essence Que vocês encontram lá Ele tem uma textura um pouco mais grossa Então eu vou estar usando ele Porque ele hidrata bem os lábios E deixa assim... aquele brilhinho de gloss Particularmente eu não gosto de usar muito gloss Porque ele fica um pouco pegajoso Mas esse daqui ele tem só o efeito Ele é bem... parece um lip balm tradicional Um pouco mais líquido Mas ele hidrata e dá esse brilhinho nos lábios E como eu falei Essa maquiagem dos olhos Ela combina com qualquer tipo de batom Então se você quiser usar um nude Se você quiser usar um pink Um batom mais vibrante Ela vai combinar Porque ela é um pouco mais neutra E define mais o contorno dos olhos E do rosto Então é isso gente Essa foi a maquiagem de hoje Eu acho que aqui no canal Tem só um vídeo de Get Ready Mas... eu espero que vocês tenham gostado Foi algo bem simples Eu acho que foi legal assim Pra vocês verem mais ou menos O que eu uso no dia a dia E nos produtos Lembrando que esses produtos Que eu mostrei das lojas Vocês encontram o link lá no blog A Makeup Essence Ela entrega tanto aqui no Japão Quanto pro Brasil Então é uma oportunidade De vocês conhecerem a loja E... então é isso Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Lembrando que as informações E mais detalhes Tem lá no blog, tá? Esse vídeo ele foi bem improvisado Como vocês viram no vlog Eu tô viajando Então... Tá assim no carro Tá um pouco tremendo Às vezes a iluminação Dá uma mudada assim Mas espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau tchau Tchau